Tem coisa melhor do que usar um produto que tem mais de uma função? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Não sei vocês, mas eu adoro produtos que são multifuncionais. Ideal para correria do dia a dia ou para levar na bolsa, esse Dull Blush da Contém 1 Grama pode fazer muito por você. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse produto? Desenvolvido através de uma tecnologia especial de micronização, o Dull Blush Contém 1 Grama possui partículas ultra finas que proporcionam uma aplicação uniforme, com excelente deslizamento e aderência e promove toque macio, sedoso à pele. Fórmula enriquecida com derivados do arroz, indicado para todos os tipos de pele. E esse Dull Blush possui 18 opções de cores e sempre nessa composição de uma cor mais escura e uma cor mais clara. Agora eu vou te mostrar as formas que você pode estar utilizando esse produto. Quer ver? Vem comigo! A primeira, você pode estar utilizando as cores de acordo com o que ela vem aqui. Então, nós temos uma cor mais escura e uma cor mais clara. Você pode utilizar um blush mais escuro naquela maquiagem onde você quer dar um tom assim mais quente, deixar a maquiagem assim um pouquinho mais pesada, que é o Matelassé. Todas as duas cores são opacas, tá? E se você quiser um blush mais rosado, uma make mais leve, você pode estar utilizando o rosinha aqui mais embaixo, que é o Tricô. Então, esses dois tons, eles já oscilam num tom de um rosa mais cálido e um, digamos, um rosa mais queimado, mais envelhecido. E a outra opção é você pegar o pincel e misturar esses dois tons pra obter um terceiro. Na verdade, é um duo onde você pode ter, ao invés de ser duo, na verdade ele é um trinho. Você pode fazer em três cores. A segunda forma que você pode utilizar esse duo é você trabalhando com contorno e blush. O tom mais escuro pode ser a parte do contorno e o rosa mais claro pode ser o seu blush. E a terceira opção que você também pode estar utilizando esse duo é como sombra. Você pode utilizar a cor escura no canto externo e a cor mais clara você pode estar iluminando na parte interna. A embalagem é chiquérrima. Ela tem esse tom preto com essas letras em prata, muito característica da Contem o Grama. Essa é uma embalagem que ela é assim, olha, bem justinha, não tem nada muito bobo, não abre muito fácil. Então, possui espelho e as duas cores aqui dentro. Aqui atrás você tem o nome das cores. É a única informação que tem na embalagem. O que você quiser saber vem na caixinha que eu vou fotografar a caixinha e vou colocar lá no blog porque tem a composição, tem mais informações, modo de usar. Todas as orientações vêm na embalagem que veio o duo blush. A pigmentação do produto é muito boa. Ele colore rápido, com facilidade. A parte boa é que esse rosinha, ele não pigmenta muito. Então, na hora de você usar essa parte do blush, você pode ficar mais tranquila. A parte escura pigmenta mais. Na hora de você fazer um contorno ou de utilizar ele como blush, pega leve, mão leve, se é a forma como você gosta de usar. A durabilidade, ela fica mais ou menos em torno aí de umas 3 horas. Ela fica bem. É claro, é evidente que tudo depende do clima, né? Quanto mais calor, mais suor, mais passa-mão no rosto, mais esse produto sai. Eu vou te mostrar uma foto que eu fiz a maquiagem e nessa foto eu já estava mais ou menos há 2 a 3 horas com ela. Eu fiz uma maquiagem com levemente, com blush, assim, tudo muito, um rubor somente na face. Eu não gosto de usar muito blush, então, assim, tá uma coisa bem discreta. E agora você tá olhando a minha maquiagem justamente, assim, final do dia, né? Aqui eu já tô há mais de 10 horas com ela no rosto. Claro, é evidente que já saiu, né? Aqui praticamente não tem nada. Só tem uma sombrazinha de que passou um blush e um contorno por aqui. Um ponto que eu acho que dificulta um pouquinho é porque realmente não é um blush assim tão barato. Ele tá custando, em média, R$80. Agora vale a pena porque realmente é todo um produto de bastante resistência, tanto na parte da embalagem, quanto realmente na pigmentação, na textura do produto. Ele é com o derivado de arroz, então você percebe que ele tem, ele é bem suave, ele deixa o rosto aveludado após aplicação. E aí é um produto de qualidade, por isso que se justifica o seu valor. E o mais legal disso tudo é que você vai ter na sua mão um produto multifuncional. Você pode usar como contorno, como blush, como sombra, pode fazer vários efeitos. Então é muito legal e aí acaba sendo um investimento que vale a pena. Mais informações sobre esse produto você vai ter tudo lá no blog. E se você quiser dar essa conferida, eu vou deixar o link aqui nos cards, tá? Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Pra se inscrever é simples, basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que está aqui embaixo desse vídeo. Então é isso, um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!